Olá pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um voo aqui no canal PS.Drone Mais uma vez chegando aqui na Avenida César Borges E fazendo já essa... gerando já essas imagens bacanas para você Olha só, eu fiz um voo aqui há alguns dias atrás E esse voo está bastante visualizado aí no nosso canal Finalzinho de tarde, início de noite E voltei aqui praticamente no mesmo horário Para a gente dar uma observada, ver como está o movimento aqui E esse voo de hoje vamos estar concluindo lá no hospital Hospital Geral Prado Valadares Um hospital que foi reformado recentemente aqui na cidade Inclusive agora foi construída uma nova ala É o Hospital da Criança E vamos estar observando, concluindo esse voo lá Será um voozinho rápido Ali no nosso lado esquerdo Esquerdo da tela aí você vê o G Barbosa É um grande mercado aqui da cidade E aqui eu vou abrindo a câmera aqui Subindo um pouco aqui para você ter uma geral dessa área aqui Olha só que bacana, gente Sempre legal, né? Esses voos noturnos é sempre bacana Vamos fazendo um giro aqui E você vai ver aquele pôr do sol Agora são 6 horas e 30 minutos E ainda temos aí esse clarão bacana aí Ao fundo, o pôr do sol Aqui na cidade de Jequié Mais um vídeo aí pegando o pôr do sol Mas o nosso objetivo está nessa direção aqui Hospital Geral Prado Valadares Aqui da cidade de Jequié Vamos seguindo em frente E você comigo em mais um voo Aqui no canal ps.drone Olha só que bacana, gente Seguindo por aqui Eu tenho que ficar esperto Que tem uma torre nessa direção aqui Vou seguindo com bastante atenção Para a gente não acabar chocando contra a torre Olha só Já pedindo para você curtir Compartilhar os nossos vídeos Você que ainda não é inscrito no canal A torre aí passando de lado Você que ainda não é inscrito Inscreva-se no canal Ative o sininho de notificações E assim você será notificado Sempre que postarmos conteúdos novos Subir um vídeo novo Você já vai estar recebendo a notificação aí E já vai estar curtindo Mais um vídeo bacana E aqui eu vou chegando Nessa área aqui do hospital Vamos seguindo em frente Onde você vê essas luzes piscando aí De cores diferentes Essas luzes coloridas Piscando aí Exatamente a parte que foi construída O hospital da criança Pediatria aqui do hospital Que foi inaugurada recentemente O governador da Bahia Rui Costa Esteve aqui para a inauguração Dessa nova ala Aqui do hospital geral Prado Valadares Eu tenho outro vídeo Que eu falo um pouco sobre a história Desse hospital Eu vou deixar um cardzinho aí Para você estar acompanhando também Tá certo? É isso aí Chegando aqui Aproximando um pouco A imagem aqui É um pouco escuro Por isso a gente não tem uma imagem Muito definida Mas eu vou fazer o seguinte Vou fazer um outro voo aqui Em breve Só que durante o dia Esse é o segundo voo Que eu faço aqui Os dois à noite Vou fazer um outro voo Durante o dia Para a gente estar Observando melhor Essa área aqui Tá certo gente? Puxando um pouco mais Para a direita aqui Você vê aí Essa área do estacionamento Temos ali Algumas plantas Ali na Nessa frente aqui Olha só que bacana gente Eu vou fazer um outro voo Aqui durante o dia É que eu fui informado Que essa parte do fundo Também está sendo ampliada Então vamos Fazer uma Mais um voo aqui Fazendo uma geral Aqui dessa área Tá certo? É isso aí Já encerrando o nosso vídeo Saindo de zoom out E agradecendo a todos vocês Que ficaram comigo até aqui Você que tem curtido Compartilhado os nossos vídeos Esse foi o nosso voo de hoje Fiquem todos com Deus Fiquem na paz E até o próximo voo Tchau A gente se fala